Tchau, né, filhos? Ixi, tchau. Que a paz do Deus entenda com vocês, né? Filhos, hoje queria convidar vocês para nós começar a nossa viazinha pelo interior da vida humana. Conhecer a vida humana, começá-la a conhecer, né? Pelo menos hoje, na sua forma mais profunda, no seu nível mais profundo. Depois que nós fizermos essa, deixar bem caro essa questão, da profundidade da vida, da formação da vida, de como as coisas acontecem, para que acontecem, o que acontecem. Uma tarde nós vamos, então, começar a subir e começar a analisar coisas mais específicas na vida. Hoje nós vamos falar dessa parte mais profunda, mais fundamental, de fundamentos da vida humana. mas eu quero deixar deslizar, como eu disse da última vez, o convito para vocês de estarem propondo situações da vida, seja particulares suas ou zenéricas. para nós, a partir do que vai ser dito hoje, dessa formação, dessa base da vida, nós possamos, então, entender a vida. é entender a vida, essa seria a palavra certa. eu, há muitos anos, proponho que uma faculdade espiritualista de vida, ou uma faculdade de vida, se não quiserem meter a elisião disso, e essa faculdade teria exatamente essa, como se fala, essa propriedade, a propriedade de estudar a vida, conhecê-la a vida, desde a sua mágica, para poder vivenciar a vida, não exerir a vida, mas vivenciar a vida intimamente, em paz, harmonia e felicidade. E, este é o objetivo da existência de todos, alcançar o estado de espírito, onde você passe pelas coisas da vida, tranquilo. E é, é considerado um objetivo, porque a grande maioria de vocês, 99%, não consegue isso. não é por causa da vida que leva, é porque não conhece a vida, e ao não conhecê-la, a vida, acaba, por exemplo, passando por situações íntimas, situações íntimas, que tiram essa paz, tiram essa harmonia, tiram essa tranquilidade. e vou dar só um exemplo rapidinho para nós falar. As pessoas têm o hábito, a mania, o bicho, de querer dizer ao outro o que devem ser feito, como devem viver, o que devem fazer, o que devem procurar, o que devem se afastar, o que, tudo, tudo isso. Ora, será que ninguém sabe que todos os seres humanos são diferentes de X? Que almezam coisas diferentes, que têm ideias diferentes, que têm verdade diferentes? Claro que X, todos sabem disso, mas apesar disso, querem exportar a sua própria experiência para quem pensa diferente. Como não conseguem, porque todos defendem o seu ponto de vista, a sua verdade? Como não conseguem, perdem a paz, perdem a harmonia, sentem-se mal, acham que o outro não gosta de você, que o outro não presta atenção, que o outro não quer saber. Sim, ele não gosta de que você queira falar com ele sobre o que ele deve fazer. se a pessoa tivesse um conhecimento mínimo da vida, ele continuaria dizendo ao outro que o que o outro deve fazer, mas não se socalia e nem cobalia do outro ouvir o que ele quer. ver, como eu não estou falando de ato, eu estou falando de mundo interno, porque o que lhe faz chover não é o outro não querer, é você achar que o outro tinha que querer, é você cobrar do outro que ele queira, cobrar do outro que ele faixa. É este, esta forma de viver, ou seja, vivendo dentro de uma realidade que não é real, dentro de uma um desejo que jamais pode ser alcançado, que acaba capaz de espírito de cada um. E quando nós conhecemos a vida, nós entendemos a vida, nós sabemos, por exemplo, como no exemplo que eu estou falando, que o outro pensa diferente, eu vou falar o que falar, zá que a boca é que fala, mas por dentro é um anigesto, ele ouviu, ouviu, se não ouviu, não ouviu. E com isso eu não vou perder a minha paz, eu não vou ficar sorando, nervoso, preocupado, por quê? Porque o outro não me ouviu. É isto que a faculdade espiritualista de vida, ou a faculdade de vida em China, você, se falar alguma coisa ao outro, se quiser ensinar alguma coisa ao outro, ouxa a boca ensinando, ouxa a boca falando, mas por dentro não zelie a necessidade do outro lhe ouvir, não zelie a necessidade do outro aceitar, não guia a obrigação de que o outro respeite e faça e diga amém aquilo que você quer. se você viver sem lixo no íntimo, sem lixo obrigação, a sua boca vai continuar falando, a boca do outro vai continuar falando e todos os dois vão estar em paz e harmonia. Vão estar tranquilos. É isto que nós vamos começar a tratar, é isto que nós estamos falando. O conhecimento da vida ele é necessário para que nós possamos aprender a viver com a vida, ou seja, com o que acontece, sem perturbar o seu íntimo interno. Cara, íntimo é interno, né? Sem perturbar o seu íntimo, sem perder sua paz, sem sofrer, estar no estado de equilíbrio, de harmonia, harmonia, esta é a palavra. Porque o que desarmoniza não é o que você fala. O que desarmoniza é aporte, o passão e o desejo sobre o que é falado, que zela a obrigação do outro ouvido. aliás, eu sempre disse isso, né? Já me perguntaram, a mãe tem o direito de falar com o filho? Eu disse, tem, só não tem o direito de esperar aquele oxa. São coisas diferentes. Então, é isso que eu quero convidar vocês para nós fazer. Este pacheio, esta entada, esta integra, esta busca, este conhecimento da vida. E vamos conhecer a vida, ver aquilo que faz nós sofrer, aquilo que causa o sofrimento, aquilo que nos desequilibra, que acaba com a nossa harmonia. E vamos começar hoje. Vamos começar hoje explicando a vida humana. Então, vamos. Como eu disse da última vez, viver é como ler um livro. Você recebe fases, percepções, ver, sentir, gostos, selos, sensibilidade pelo corpo, criam movimentações e que situações. Isso é a vida. Na verdade, se nós falar em termo espiritual, você, espírito, está no universo espiritando. E, nesse espiritar, você vai recebendo fases, que são as razões quiadas, que vão zelando a ideia de estar acontecendo algo fisicamente, algo externo, quando, na verdade, é apenas um mundo mental do espírito. Essas fases que são quiadas, elas possuem uma caractelística. Elas são neutras. Não tem polaridade nenhuma. Não são boas nem más, certas ou erradas, ruins ou péssimas, ou boas, ou qualquer coisa, justo e injusto. Elas são apenas disquição de alguma coisa. então olhe agora para fora. Tudo que você vê para fora de você, tudo que você acha que está acontecendo com você e ao seu redor, são fiados mentalmente, racionalmente, pela razão. Não dá para explicar esse pochecho em detalhes científicos, e nem interessa para nós. O que interessa para nós é saber que não há nada acontecendo lá fora, mas há uma narrativa no íntimo que que a ideia de existir alguma coisa lá fora. E o mais importante, que essa narrativa é neutra. eu vou dar um exemplo. A FIA fez alguma coisa aqui e agora. O alguma coisa que ela fez aqui e agora é simplesmente alguma coisa que ela fez aqui e agora. Não é certo nem errado, nem bonito nem feio, nem limpo nem suzo, nem arrumado nem desarrumado, nem necessário, nem desnecessário. É apenas o que ela fez. Isso vale para tudo neste mundo. Tudo que existe é apenas que acontece é apenas uma imagem zelada a partir de uma narrativa e que é neutra. Não tem polaridade. Mas como uma coisa que é neutra te transforma em algo certo ou errado, bonito ou feio, limpo ou suzo, arrumado ou desarrumado, qualquer desses dualismos referentes aos adjetivos da vida. É muito simples. Através do ismo. O ismo como eu do ego, como eu já comentei com o xeis, é um conjunto de normas, verdades, que deram obrigações e necessidades. Então, vamos dizer assim, o que a filha acabou de fazer, tem para ela e para cada um, um ismo. ou seja, tem uma regra verdade que diz que aquilo é certo ou é errado, que aquilo é bonito ou é feio. Este imo que já está dentro da mente é que é, vamos dizer assim, ativado quando existe a narrativa do que ela está fazendo. Então, a razão guia a ideia de que ela está fazendo aquilo. E aí, a razão ativa o ismo individual dela, que vai dizer se aquilo é certo ou errado. se aquilo é bonito ou se é feio, se aquilo é limpo ou se é suzo, se ela é justa ou injusta ela fazer, se ela é ela ou não que tinha que ser feio, que ter feito, porque se não era ela, porque que ninguém ou nenhuma outra pessoa fazer, porque é obrigado a ser feito, então alguém tem que fazer, e se não é justo, será tudo isso é o ismo. O acontecimento é o acontecimento, e toda essa carga de regras a respeito daquilo que está sendo feito, feito entre apa, é o ismo que representa a pova de cada um, porque é esse ismo que ativa o egoísmo. Se ela acha que aquilo, se ela recebe o ismo dizendo que aquilo precisa ser feito, que é justo o que ela faz e que ela fez, o egoísmo dela vai responder com, viu, eu ganhei, viu, olha, eu tenho o prazer de ter feito, viu, olha, eu fiz, eu me deixo a recompensa por ter feito, o prazer. Agora, se o ismo dela diz que aquilo era pra ser feito, mas não era ela que tinha que ser feito, o egoísmo dela, para vencer, vai culpar o outro de não ter feito, vai dar a ela o desfazer de ter feito, quando não era ela que tinha que ser feito. é isso, o ismo existe para ativar o egoísmo, e o egoísmo é ativado em cima das posses, pações e desejos, da vontade de ganhar e do medo de perder, da vontade de ter o fazer e o medo de desfazer, da vontade da fama e o medo da infama, da vontade do elosio e o medo da quítica. O ismo é isho, é aquelas obrigações e necessidades que vêm em cima de uma bela discrição que é neutra. Fazer não é bom nem mal, é fazer. Fazer não é certo nem errado, é fazer. Fazer não é bonito nem feio, é fazer. É isso que vocês precisam entender sobre a vida. A vida, ela ocorre nestas duas partes, na disquichão de alguma coisa acontecendo e na valorização que te dá aquilo que está acontecendo através de ismos do ego, que tem por objetivo que existe individualmente para cada um, e agora falando pelo hipiritualismo, de acordo com a prova de cada um, para ver se aquele hipírito supera o egoísmo e diz eu acho isso, mas não vou aceitar a forma de ter feito, não vou aceitar a crítica porque o outro não fez. E quando o espírito supela o ismo, supela a obrigação e a necessidade, o que acontece? A paz, a felicidade, a harmonia. Eu não sei se era eu que devia ter feito ou se não ela, eu não sei se ela certa ter feito ou se não ela, eu não sei se ela bonita ter feito ou se não ela, eu fiz, acabou. ninguém fez, eu fiz. É só isso, isso é viver na vida, isso é aprender a viver na vida. Azul aqui, G, isso é viver do jeito que você faz, só eu vou trabalhar, ninguém mais vai trabalhar. Olha a busca da forma, olha o outro ismo cegando, a narrativa de que ninguém fez, sendo avaliada, sendo jogada, sendo buscada, trabalhada, para não sentir um perder. A vida precisa ser analisada momento a momento, presente a presente, exatamente xepalando o que é discrição do que é ismo. E aceitando a discrição sem aceitar o ismo. É isso que é viver em paz e harmonia, é isso que uma faculdade de vida em China e não precisa ser espiritualista, basta apenas querer ter pai nessa vida e não querer ganhar. Basta apenas querer ser feliz nessa vida e não querer ter o prazer de vencer os outros. Na hora que você abre mão desse prazer de vencer os outros, do prazer de estar certo, você consegue paz, você consegue felicidade, você consegue harmonia. Harmonia é a palavra. Porque só quem tem harmonia com a vida, só quem está em harmonia com a vida, consegue ser feliz, consegue não ter preocupação, consegue não ter problemas, consegue viver tranquilo, deixando o tempo inteiro. Vocês falam muito em qualidade de vida e vão buscar exercício físico, vão buscar alimento especial pra ter qualidade de vida e vivem atormentados o dia inteiro pelos riscos, cobrando de você que você tem que ganhar, que você tem que ter o prazer, ou seja, que o que você quer, que o que você gosta, precisa existir. É isso que nós precisamos conversar, é essa a continuação do aprendê-lo a amar, porque amar é viver em paz consigo e com todos, ninguém consegue viver em paz feliz se não estiver amando o outro, e esse é um amor sem saber que está amando, então é amor, não é rachoxinho, sabe, quando nós pensamos no outro, quando nós falamos no outro, nós precisamos entender uma coisa, ou lembrar de uma coisa, que Paulo ensina, além que o pecado, e, sabe, quando o outro é burro, quando você diz que ele é burro, sabe, quando o outro é sato, quando o você diz que ele é sato, sabe, quando o outro é errado, quando o você diz que ele está errado, não existe o errado, o errado só existe porque você tem o certo, o bobo só existe porque você tem o esperto, sabe quem é um imperto, sabe como é um esperto, isso é uma coisa que nós temos que trabalhar junto às nossas razões para se livrar do ismo porque uma das grandes coisas que o ser humano apela para poder querer impor ao outro é por exemplo a questão da zuticha é justo eu ganhar é justo eu tenho a vontade a verdade é justo isso é justo aquilo mas veja quando começa a haver a zuticha quando você aprende o que é justo até você aprender o que é justo não havia zuticha tudo ela neutro sem valor eu estou começando o nosso trabalho pelo primeiro tema a zuticha o primeiro tema que nós estamos conversando é isso a zuticha a zuticha não existe a zuticha é um ismo do ego que existe para tocar o seu egoísmo para que ele reasa quando você acredita numa verdade sobre zuticha e você a partir dessa verdade vive como real obrigações e necessidades você acabou de criar zuticha o que é zuticha tudo que não acontece de acordo com o que você acha obrigatório acontecer ou necessário acontecer então foi você que criou a zuticha ela não existe e essa zuticha lhe leva a não viver em paz nem com você nem com o outro esse mesmo achoxinho vale para tudo para todas as coisas para todos os momentos da vida para todas as narrativas da razão então acho que fica bem caro o conhecimento do básico da vida a vida humana é formada por decalações racionais que zelam a ideia a ilusão de haver um mundo externo o mundo funcionando eternamente mas essas razões elas são neutras elas simplesmente quiam estabelecem a quiação de uma imagem como um programa do computador e antes essa razão Zadu fez ateu a cada um os seus ismos ou seja as obrigações e necessidades relativas a cada verdade que é usada na descrição chão e esses ismos tem a capacidade e o fundamento de ativar o seu egoísmo para defender ou lamentar ou acujar quem não cumpre as obrigações e necessidades que você tem a respeito do aquilo que está sendo zelado de uma forma neutra acho que agora até fica mais fácil mais caro para vocês entenderem o que eu quero de vocês assim como hoje eu falei de justiça eu quero que vocês falem Zou aqui por favor me responda como é viver no de dentro dentro desse conceito dentro dessa ideia o que é viver em família o que é ter casa própria o que é ter uma doença é isso que eu quero que vocês se puderem vão mandando para nós para nós ir colocando aos poucos analisando as criações e analisando os ismos que são zelados a respeito para quê para nós destruir os ismos eu acabei de dar uma salve para vocês se libertarem do ismo que guia a ideia de haver do tiso e do ticha como chamando que cada um recebe aquilo que precisa que cada um tem aquilo que pxija não merece quem se merece que tem aquilo que pxija o melhor se você não acredita em Deus que tem aquilo que tem veja se você tem alguma coisa e você acha essa coisa isso é um insuficiente e você quer correr atrás do que você acha que deveria ter faixa isso se fizer agora não fique cobrando que você merecia ter porque essa cobrança lhe faz sofrer e não garante que você vai conseguir ter ou não ter veja nós estamos falando de razão e parece que eu estou falando em buscar a razão para combater a razão não eu estou falando de emoção como eu disse eu estou falando de inteligência emocional o inteligente emocional é aquele que diz é eu vou dar uma orientação para aquele se ele não aceitar eu não estou nem aí não vou perder a minha paz interior sofrendo porque ele não quer me ouvir o problema é dele e chama inteligência emocional aquele que não compromete uma emoção que faça mal a ele calo que nós mexe já falar usando a razão usando pensamentos usando ideias por quê? porque você não sabe falar emocionalmente mas no fundo no fundo no fundo nós estamos falando de emoção aquele que não aceita a emoção de haver injustiça tem paz agora aquele que desça seu íntimo se levar pela dor de sofrer uma injustiça ou pela satisfação de ter ter sido alcançada a injustiça este perde a paz das duas vezes tanto quando ganha quanto quando pede então é isso que nós vamos fazer vamos estudar declarações sobre diversos aspectos da vida humana e a partir disso vamos estudar essa reforma íntima ou seja essa reforma da da sua emoção com como se vive aquele acontecimento essa reforma da emoção vai ter que ser explicada através de razões não tem jeito agora sempre que nós estivés explicando a razão nós estamos falando da libertação de determinadas emoções para que você consiga viver em paz e feliz durante esse carachão tá certo então vamos falando por aqui hoje reposar umas perguntas também este vai colocar tudo e espero vocês na terça feira para nós conversar sobre essa viveza da vida sobre aprender a viver usando de uma inteligência emocional para que você tenha paz agonia e felicidade e senza e paz e lembre-se se você não gosta de estudar se você não quer estudar só lembre-se e diz harmonia essa é a atitude essa é a palavra buscar se harmonizar com tudo não mudando o externo mas libertando-se da desarmonia que existe dentro de você leva você a viver feliz conhecendo qualquer coisa ou não tá certo chau né fiquem com Deus amém 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 amém